Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou Ao ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou Ao ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação Se o desastroitares e o mundo deixares terás o perdão Se aquela cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou Ao ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou Se a cruz falassem Se a cruz falassem Obrigado.